Aleluia, santo amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, olhe para o jovem que está à sua direita, à sua esquerda, diga assim, seja bem-vindo em nome de Jesus, Jesus te ama, eu também, fale aí, é muito bom estar com você em mais um congresso, amém, pode sentar irmãos, eu quero agradecer, né, todos os irmãos que contribuíram para o congresso, né, os jovens, o apóstolo Emmanuel, os pastores e os líderes do Jurunas, que arrecadaram muito alimento também, os pastores, os jovens da nossa igreja, que também se mobilizaram, né, no Magincana, e todos os irmãos que trabalharam esses dias, né, irmãos, eu, a gente teve bastante adoentado e realmente, é, houve uma equipe que se mobilizou, que esteve aqui, que arrumou tudo, né, porque, é, para que vocês pudessem estar aqui, então, que o Senhor seja louvado e, por cada um que também se esforçou e, que esses dias, sejam realmente dias de mudança, né, dias de mudança, é, eu creio realmente, é, que nós estamos no tempo do fim, estamos aí na beira de uma terceira guerra mundial, né, que está acontecendo agora, né, e estamos vendo todas as coisas se cumprindo, né, chega a dar uma tristeza de ver aquela pequena cidade sendo bombardeada por uma potência infinitamente maior e ver tantos povos, né, tanta gente achando a injustiça coisa correta. Com certeza, quando a injustiça passa a ser uma coisa, é, normal para as pessoas, é porque realmente Deus está, o Senhor Jesus está voltando, né, a Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse esses tempos, e a gente vê, né, é, praticamente a gente já está entrando no terceiro mês desse ano, parece que foi ontem que a gente estava aqui, é, na nossa festa de virada de ano, e agora, é, amanhã já começa o mês de março, né, e a gente já está entrando no terceiro mês do ano, a gente está vendo realmente que está havendo uma abreviação, e eu pedi para Deus, que Deus tenha ministrado uma palavra, e eu creio que se você entender isso, e você buscar esses dias, de todas as mensagens que vão ser trazidas, Deus vai mudar a sua vida, né, Deus vai mudar, é, a gente tem visto muito a questão da mentalidade, eu creio que a geração do fim, vai ter que ser uma geração que tenha mudança de mentalidade, volte às raízes da igreja primitiva, né, eu queria que você ficasse de pé, e abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 10. Amém? Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como? Amém, vamos falar junto isso? 1, 2, 3, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode sentar, jovens, aplauda Jesus. Irmãos, eu creio que se você entender, eu peço que o Espírito Santo me dê capacidade pra tentar trazer esse entendimento pra cada um, o significado dessas palavras, né, tão simples, é, mas que nós temos tanta dificuldade de entender. Quantos aqui querem ser felizes, levante a mão? Quantos aqui pedem pro Senhor te dar paz, levante a mão? Quantos aqui querem ter um bom casamento, levante a mão? Quantos aqui querem ter uma casa boa, levante a mão? Um trabalho bom, levante a mão? Um carro ou uma moto, levante a mão? Quantos aqui são filhos de Deus, levante a mão? O que é Deus? Deus não é dono do ouro e da prata? Por que Ele ainda não te deu isso? Se você quer e é filho dEle. Pergunta aí pra três pessoas, por que Ele ainda não te deu isso? Por que Ele não deu tanta coisa que você precisa? Se Ele é Deus, dono do ouro e da prata? Na verdade, Ele já deu. Ele deu pra você isso, desde quando Ele morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele já deu pra gente, tudo o que a gente precisa. E a Bíblia diz que desde antes do nosso nascimento, o Senhor já determinou, já predestinou, uma vida boa, perfeita e agradável pra todos nós. E eu pergunto de novo pra você pensar, então, por que essa vida não tem se manifestado na vida da maioria? Por que não? Deus me deu uma mensagem muito profunda. Eu vou, terça-feira, mostrar o quanto nós somos idólatras. O quanto nós estamos longe do pensamento de Deus. E o quanto precisamos renovar a nossa mente. Deus só pode operar com uma mentalidade renovada. E o que acontece é que a maioria que está aqui, não entende isso. Está buscando coisas, está correndo atrás de coisas que Deus já conquistou pra você na cruz. E ponto final, ele já conquistou. Agora é uma diferença muito grande entre ter direito e tomar posse. Eu vou tentar simplificar isso pra você entender. Um dia alguém liga pra você e diz assim, Olha, Azaf, teu avô faleceu e deixou uma propriedade pra ti aqui em Portugal. Ele mora em Portugal e deixou uma propriedade pra ti em Portugal. Ela é imensa. E o Azaf tem direito àquela propriedade. Mas ele nunca foi em Portugal. Os anos se passam e ele nunca vai lá tomar posse daquela propriedade. Então chega alguém e toma posse. E passa cinco anos morando ali. E consegue o uso campeão. E aí quando Azaf chega lá. Ele tem direito porque ele tem um documento. Mas outro tomou posse. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu o direito a todas essas coisas. Só que só vai obter quem tomar posse. Esse é o caminho. E isso que eu espero que Deus me dê capacidade. Nesses dias. Pra te trazer esse entendimento. Isso é a chave da vida abundante. Isso é a chave do descanso de Deus. Então. Nós somos filhos de Deus. Temos direito. Quando aceitamos Jesus. É tudo que ele conquistou na cruz do Calvário. Mas a maioria. Vai continuar. Nascendo. Crescendo. E morrendo no deserto. A maioria vai morrer. Longe do melhor de Deus. Longe das promessas de Deus. Porque. Nunca. Toma posse do que é seu. Por direito. Qual é a chave de tudo? O que que a maioria aqui pensa? Por que você dizima? Por que a maioria aqui dizima e oferta? Por que a maioria aqui faz algo pra Deus? Por que a maioria faz, vai pra um culto de oração? Pra tentar agradar a Deus. Pra conseguir coisas aqui na terra. A maioria tenta agradar a Deus pra conseguir coisas aqui na terra. E é aí que vem a frustração. Por que esse mundo, a terra, não é o palpável. A terra é sombra, é a ilusão. O palpável, é o palpável, é o céu, é o reino dos céus. Então, quando Jesus ensina o pai nosso, aqui nesse trecho, ele começa dizendo, vocês, primeiro, né, pros críticos de plantão, que ai eu concordo, eu discordo. A oração do pai nosso está aqui em Mateus, capítulo 6, no versículo 5 ao 7, Jesus diz assim, pra quem está dizendo, não, o pai nosso é uma oração. Eu oro o pai nosso, todo dia, é a minha oração do coração. É uma oração, não é, é um modelo, de como você deve orar. Jesus não seria idiota, de falar isso aqui no versículo 5, e depois ensinar uma repetição. Ele diz aqui no versículo 5, enquanto orar, de não serei como os hipócritas. Porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ou seja, é o que a maioria faz, só ora na igreja, não estou dizendo que essa oração não é importante, é. Porque a oração precisa ter concordância de dois ou três aqui na terra. Tudo que você liga na terra, será ligado no céu. E tudo que dois ou três concordarem, isso tem importância. Mas essa oração não substitui o tempo a sós com Deus. O tempo a sós com Deus. Ele diz aqui, verdade, ele já receberam a sua recompensa, eles querem aparecer só, só ora na igreja, só em voz alta. Não ora só com Deus em casa. Eles já receberam o que queriam aparecer. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao teu pai que está em secreto, tempo a sós com Deus. Se há uma coisa errada, isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pai, né? Que tem muito, ah, muito casal, principalmente casal novo. Ah, eu não oro porque esse abençoado não quer orar comigo. Essa abençoado, meu querido, oração, essa oração que tem efeito é a sós com Deus. Esse papo, tudo bem, o casal pode ter um propósito, orar junto, um período. Mas também, não substitui o tempo a sós com Deus. Ah, muita jovem, a mulher não vai falar, estando do lado do marido, tudo o que está no coração dela. E nem muito menos o homem. É isso que Deus está falando aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto, te recompisará intimidade. O que Deus quer é intimidade. Quem não ora sós com Deus, não tem intimidade. É aquelas virgens que a lâmpada está indo para a igreja, canta hino, dança na igreja. A igreja é igual um clube, está todos os amigos, está todo o congresso. Ah, eu vou me abastecer. Congresso jovem, eu vou lá que eu quero me abastecer. Quem fala assim, não tem vida espiritual. A pessoa que diz, ah, no sábado eu não senti nada. Porque você está vindo do... Está cheio de coisa, ainda está o problema na cabeça. O que você vai fazer quando sair daqui? Ah, o dever de casa, as dívidas que tem que pagar. Então, aqui, conforme os dias passam, vai havendo uma desintoxicação e o teu espírito vai se abrindo. Só que, o importante não é sentimento, é a palavra de Deus. É você ouvir, conhecer e decidir praticar a palavra. É você tomar uma decisão. Eu estou escrevendo um livro, que o título desse livro é Eu Decido. Que eu espero ajudar muita gente. Oração não é fruto de desejo, de vontade. Ninguém nunca vai ter vontade. A tua carne nunca vai pedir para você orar, vai te dar vontade de orar. É um fruto de uma decisão. Eu decido orar. Eu decido meditar na palavra de Deus, meia hora todo dia, pelo menos. Eu decido orar uma hora por dia. Eu decido evangelizar. Eu decido falar de Jesus, para todas as pessoas que eu tiver oportunidade. São decisões. Que eu tenho que tomar. Aqui, esses dias, muitos aqui vão tomar várias decisões. Uns, a decisão de só brincar. De só ficar na bagunça. Outros vão tomar a decisão de mudar a vida. De pôr em prática, alguns princípios que vão aprender. E essa decisão vai mudar o teu relacionamento com teus pais. Aqueles que são casados. Vai mudar o teu casamento. Vai mudar muitas coisas. Teu relacionamento com teus irmãos e irmãs. Mas tudo é o fruto de uma decisão. E aqui, Deus está falando de alguém que decide orar. E ele está falando a maneira certa de chegar até Deus. Deus, Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer aquela chave da profundeza do nosso coração. Deus quer ser o nosso melhor amigo. E ele te ver em secreto. Ele te recompensará. Ou seja, o que está escrito aqui? Que Deus só responde a oração em secreto. Ele só recompensa quem tem intimidade com ele. Olha só, estou dando uma introdução rápida. E orando, versículo 7. Não usei de vãs repetições. Porque quem é que faz isso? Os gentios. Os que não tem Deus. Que rezam o Pai Nosso. Que rezam. O que é uma reza? É algo repetido. É algo formulado. Repetido. Tem crente que reza o Pai Nosso. Que ainda não entendeu o significado do Pai Nosso. Então, não usei de vãs repetições. Como os gentios. Porque presume que sendo muito falar. Serão ouvidos. Mas, eu sempre gosto de falar isso. Se eu chegar. Ali com o Ronald. Dizer. Ronald. Eu quero que Deus me dê. Um corvete amarelo. Ronald. Eu quero que Deus me dê um corvete amarelo. Ronald. Eu quero que Deus me dê um corvete amarelo. Ronald. Eu quero que Deus me dê um corvete amarelo. O que é que o Ronald vai dizer? O apóstolo Helder ficou doido. O que é que você acha que Deus pensa com você aqui? Todo dia. Pai Nosso que está no céu. Certificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia. Deus nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como perdoa nossos desejos. Nós nos deixamos cair tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém? Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Pai Nosso que está no céu. Certificado. Seja feita. Lá vem o doidinho. Esse cara é doido. Ou. Senhor. Muito obrigado por esse alimento. Abençoa a mamãe. A crente Xuxa. Abençoa a mamãe. O papai. Um beijo para a mamãe. Para o papai. Para os meus irmãos. Essa hora é assim. Todo dia. Crente Xuxa. Tem uma que deve ser o crente Praga. Aquela jabutizinho da Xuxa. Só vive repetindo coisas para Deus. Senhor me dá uma moto. Senhor me dá uma moto. Senhor me dá uma moto. Quantos já são pais aqui? Levante a mão. Quantos pais. Quando você sabe que o teu filho deseja uma coisa de todo o coração. Que aquilo é algo útil para ele. Que você pode dar. Ele precisa ficar te pedindo duas, três vezes. Você vai lá e dá. É isso. Quando eu vejo. Eu vi o meu filho Jael ficando fera no violino. Ele não precisou pedir para mim que ele queria um violino elétrico. Aliás, eu comprei o primeiro violino elétrico que nem servia ainda para ele. Presenteei até a irmã Rosângela com esse violino. Depois eu comprei o outro, mas não é bom. E agora eu estou pesquisando com o Denis um violino que só a família Lima usa. Estou quase chegando nesse violino. Por quê? Eu sei que ele é bom nisso. Que ele tem futuro. A mesma coisa é Deus. Se Deus sabe que você é bom numa coisa. Que você precisa. A Bíblia diz, vosso Pai Celeste sabe do que preciso. Se vós que sois maus, sabem das boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está no céu. Mas qual é o filho que não fala com o Pai? Qual é o Pai que dá algo para um filho que não fala com ele? Nenhum. O Pai dá para aquele filho que ama ele. E é aí que está o problema, que a maioria de nós que estamos aqui, dizemos que somos filhos de Deus. Mas não falamos com o Pai. E só falamos com o Pai quando queremos pedir alguma coisa da terra. Não entendemos a grandeza que é ser escolhido por Deus. E não entendemos o que Deus pode nos dar, quando nós nos tornamos íntimos de Deus. Quando nós nos tornamos profundamente amantes de Deus. Conhecedores dele, da vontade dele. É isso que ele está falando. O teu Pai que anda com você em secreto. Que tem intimidade com você. Que sabe que você tem prazer de estar com ele. Ele vai dar tudo o que você precisa. Aí Jesus depois vai ensinar o Pai Nosso do versículo 8 em diante. 9 em diante. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que está no céu. O que é isso? Por que muita gente não recebe nada na sua oração? Já chega assim, pai, me livra dessa pessoa que está me perseguindo. Me dá, dá, dá. Crente sanguessuga. A Bíblia diz no livro de provérbio, palavras do rei Lemuel. Que a sanguessuga tem dois filhos a saber. Dá, dá. O filho, você que só ora pedindo coisa pra Deus. Você não é filho de Deus, você é filho da sanguessuga. Você só se aproxima de Deus pra pedir. Por interesse. Dá, dá. A sanguessuga tem dois filhos a saber. Dá, dá. Qual é o relacionamento que Deus quer? Um relacionamento prazeroso. Então, Ele diz, vós orareis assim. Meu pai, obrigado por mais um dia que eu estou vivo. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo livramento. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, oh Senhor, Tu és um Deus fiel, engrandece, honra a Deus. É isso que é o Pai Nosso. Quando Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu. Começa a falar com Ele, exaltando Ele. Reconhecendo o poder dEle. Glorificando a Ele. Santificado seja o teu nome. Reconhecendo, meu pai é santo. Ele é santo, santo, santo. Eu tenho que ser pelo menos santo uma vez. Eu tenho que ter uma vida santificada. E você vai começar a pedir pra Deus, tirar tudo que desagrada Ele. Tudo de você que desagrada Ele. Isso é santificação. Senhor, me perdoa. Eu xinguei de novo, meu irmão. Eu disse que eu não suportava de novo fulano. Eu disse que eu não ia com a cara de ciclano. Eu disse que eu não ia fazer isso pro meu líder. Eu disse que eu não ia evangelizar. Eu disse que eu não ia ajudar na célula, comprar um café. O que é isso? Às vezes eu pagava uma grade de cerveja pra um monte de escarnecedor. E hoje muitos não conseguem pagar, comprar um pó de café pra fazer um lanche numa célula. Santificação. Aí vem a parte que eu vou entrar. Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Engraçado que depois disso. Aí vem o pão. O pão nosso de cada dia da hoje. Aí vem o perdão. Aí vem as bênçãos. Aí vem o reino. Tudo depois. De seja feita a tua vontade na terra e no céu. Aí você ainda não entendeu o que eu quero dizer. Eu vou te explicar. O que é que quer dizer isso? Aqui a terra é sombra do que é no céu. Você será aqui na terra o que você é no céu. Se você não é nada no céu. Você não vai ter nada na terra. Se você não ora no céu. Se você não tem intimidade com o Pai no céu. Se você não conhece a palavra do céu. A vontade do Pai. Que é do céu. Do Senhor. Você não vai ter nada dele aqui na terra. A sua vida aqui na terra. Será como no céu. Como você é no céu. Você vai ser na terra. Vou explicar melhor isso. Ainda tem gente que está voando. Se você não tem nada do Pai aqui na terra. Se você não entende o centro da vontade de Deus para a sua vida. Você não vai ter o melhor de Deus aqui na terra. Você vai ser aqui na terra. Você vai ser aqui na terra. O que você é lá no céu. A terra é sombra do que você é no céu. Se você entender quem você é no céu. Se você entender quem você é no céu. O teu direito no céu. Se você criar intimidade e for conhecido no céu. Como a palavra diz. O teu nome começar a rolar no céu. Você será bem sucedido em o que realizar aqui na terra. Se você não toca no céu. Escuta uma coisa meu querido. Emoção não toca. Não move o coração de Deus. Ele não é alma. Deus não é alma. Nada da alma. Comove Deus. Roupão. Casa. Comida. E as coisas que muitos acham que são as verdadeiras bênçãos. Alguém diz assim. Eu ganhei uma alma. E um monte de gente que está sentada na igreja diz. E aí. E diz. Olha. Deus me deu uma moto. Oh que bênção. Querido. Uma moto vai virar ferro velho. Moto. Não te dá nada no reino dos céus. Moto. Carro. Casa. Não vai movimentar nada no reino dos céus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Uma alma te leva a um novo patamar no reino dos céus. Você está entendendo? A Bíblia diz. Não junta riquezas que atraçam. O que é que a maioria de nós, crente? Falo nós. É o que eu estou pregando para você. É o que Deus tem ministrado para mim. De coisas que eu tenho questionado. De algumas aflições que passamos. Necessidades financeiras que muitas vezes não são supridas. E o que eu estou tentando ensinar para você. Não é o que eu sou bonzão. É o que eu também tenho tentado viver. Eu vou soltar uma bomba aqui na terça-feira de manhã. Uma palavra muito profunda que Deus me deu. Que me mostrou o quanto eu era idólatra. Você não consegue tocar em Deus. Indo para a academia. Ele não está nem aí se o seu corpo está sarado. Ele não está nem aí se você cortou o cabelo com jaça. Deus não está nem aí se você está usando uma roupa de marca. Deus não está nem aí para isso. Isso não toca a Deus. Um paletó não toca a Deus. Uma cor de cabelo não toca em Deus. Porque Deus é Espírito. Só o que é espiritual. movimenta a Deus. Só o que é espiritual. Você só pode dar para Deus algo que você faz no mundo espiritual. Por isso que Jesus falou para muitos. Olha, se a gente ver friamente quem era o preferido. Quem era o preferido de Isaac? Era Esaú. Esaú cozinhava a comida que o pai gostava. O caçador. O filho previleto de Isaac. Mas ele foi salvo. Em Hebreus 12, 15 ou 16, não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, que por um repasse trocou o seu direito ou primogenitura. O que é que ele fez de uma oração do pai? Uma unção? Uma unção? Uma unção? Porque ele estava com fome de três dias sem comer? Mas isso não toca a Deus. O que toca a Deus foi o que Jacó valorizou, mesmo ele sendo todo errado. Ele valorizou a bênção de Deus. Ele decidiu perder o direito à herança milionária de Isaac. Preste atenção, meu irmão, Abraão era rico, mas Isaac se tornou bilionário. Quando Jacó, ele se fez passar por Esaú, e ele roubou a unção, roubou entre aspas, porque o Esaú tinha vendido, só que ele não ia cumprir a palavra dele. Ele apenas não agiu corretamente, porque ele não falou com o seu pai. Ele se fez passar por Esaú. Mas, ele comprou a unção de uma forma correta. Então, ele trocou o tesouro da terra, a herança bilionária, a parte dele da herança. E ele sabia disso, ele era convicto. Por uma unção, por uma bênção. Veja, o valor que Jacó dava para as coisas espirituais. E nós, hoje, não damos valor nenhum. Nós só nos aproximamos de Deus para querer prensa o que traça corrói, que ladrão escava e rouba. Queridos, tudo vai passar, tudo que você ganha no mundo está sujeito a você perder a qualquer momento, apodrecer. O nosso corpo, o nosso corpo está envelhecendo todos os dias, está voltando ao pó. Só existe uma coisa em nós que é eterno, o nosso espírito é o que menos valorizamos. Deus, você só toca a Deus, você só toca a Deus quando você faz coisas espirituais. Você só será abençoado por Deus aqui na terra, se você atingir o nível espiritual que ele espera de você lá no céu. Então, você será na terra, como você é no céu. Aí, você entende, porque a maioria dos crentes estão frustrados dentro da igreja. Estão concentrados no problema. Não estão concentrados na solução. E qual é a solução, meu querido pastor? É o que diz a palavra, aqui em Romanos 11, 36, desculpa. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Tudo. Você só toca em Deus quando você faz algo por Cristo, para Cristo e de Cristo. Você só toca em Deus quando você semeia coisas espirituais. Nós estamos só de passagem nessa terra. O carro que você vai ganhar, amém, é uma bênção. Mas ele está apodrecendo todo dia. A tua casa está envelhecendo todo dia. Você está envelhecendo. A tua esposa está envelhecendo. Está engordando e rugando. Teus filhos estão envelhecendo. Tudo que está em volta de você está envelhecendo. E tudo que tem nessa terra, tem o início, o meio e o fim. Inclusive o casamento. O casamento é até que a morte os separe. Tinha uma irmã que estava magoada um dia desse. Porque isso nem era papo para estar em célula. Para ver quanta gente é carnal. Mas começou um papo na célula. E você fulano, se a irmã morrer. Ah não, eu não vou mais me casar. Porque eu não vou ter outro amor como esse. Aí viraram para os dois irmãos e disseram. Não, se morrer, eu vou me casar de novo. Se eu tiver ainda vigor, eu vou me casar sim. Pronto, a irmã ficou magoada. Guarda. Ela está se mordindo porque ela vai morrer. Você vai estar no céu, na glória. Está vendo como o ser humano é pequeno. Está chorando por um negro que vive com cueca suja para ela lavar. Reclamando da comida. Ingrato. Enquanto Deus tem coisas maiores. Vou repetir de novo. Tudo que existe nessa terra se acaba. Tem início, meio e fim. Até uma das principais alianças do ser humano é o casamento. Se acaba. Como é nós que somos crentes? Deve ser quando um dos dois morrem. Agora, o que é do céu que é eterno? O carro se acaba. Uma alma que você ganha para Jesus, ninguém tira de você. Uma nação espiritual que você constrói, ninguém tira de você. Uma pessoa que você consolida, discipula. Uma pessoa que você ensina na palavra. Uma pessoa que você ensina a viver com Cristo. E isso é eterno. Isso é espiritual. Ninguém tira de você. Ninguém. Então, você será que na terra, o que você é no céu. Se você não é nada no céu. Você não faz nada espiritual. Você não fala nada com Deus. Você não lê nada da palavra dEle. Você não ganha ninguém para Ele. Você não faz nada no reino dEle. Ele não vai fazer nada por você. Ele não conhece você. Isso naquela parábola dos bodes, das ovelhas. Então, o filho do homem, quando vier na sua glória, vai separar o bode das ovelhas. E as ovelhas vão para o seu lado direito e o bode para o seu lado esquerdo. E muitos dirão naquele dia, mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Não é nada. Senhor, eu ia para a igreja todo dia. Senhor, eu até dizimava. E ofertava de vez em quando. Deus vem e fará, eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Com diabos e seus anjos. Aí ele vai falar de coisas eternas. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestistes. Eu era forasteiro e não me hospedastes. Eu estava preso e não foste me visitar. Mas Senhor, quando foi que tu estavas nu? Ou com fome? Ou preso? Ou forasteiro? Ou pediste água e nós não te demos? Como toda vez que tu deixaste de fazer a um dos meus pequeninos? Jesus te estava falando de quê? Quem vão ser os podes? Quem não faz nada para o reino? Quem não tem fruto? Quem não tem pequeninos? Quem não alimenta ninguém espiritualmente? Nem fisicamente, quem só pensa na sua casa, na sua família, na sua vida. Na sua profissão. Nunca tem tempo para o reino e para as coisas do reino. E o Senhor Jesus está falando aqui. Quem não faz nada para o reino? Quem não tem nada espiritual? Quem não alimenta o Espírito? É bode. Pode não beber, não fumar. Está indo para a igreja. Mas se você é uma pessoa infrutífera espiritualmente, insignificante. Você é uma pessoa que não fala com Deus a sós e oração. Não tem intimidade. Não conhece a palavra dEle. Você não evangeliza. Você não tem frutos. Você não se envolve no reino. Você não participa dos desafios. Para pagar as contas e as necessidades da igreja. Você não faz nada pelos seus pais. Você não faz nada pelos seus vizinhos. Você não planta nada espiritualmente. Você é bode. As ovelhas ouvem a minha voz. Em livro de João, o Senhor fala. Aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é meu discípulo. Eu poderia ficar falando milhões e milhões de versículos. Então hoje, nós estamos vivendo um momento que está havendo um esfriamento na igreja. E a palavra de Deus fala isso. Amor de muitos esfriariam. Muitos se escandalizariam. E por se multiplicar a iniquidade. A gente está vivendo numa igreja corrupta. Corrupta. Que tem os grupinhos. E está, não, esse aqui é meu amigo, é meu filho. Esse aqui é da meu grupo. Então eu vou passar a mão na cabeça dele. Mas o outro que não é, eu vou cobrar. Corrupção. Pessoas que nunca evangelizaram ninguém. Pessoas que não tem coragem de dizer que são crentes no seu colégio. Devido ao nível de tanto mal testemunho que dão. Pessoas que tem vergonha até de andar com a Bíblia na mão. A Bíblia diz, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra. Eu me envergonharei dele junto ao pai lá no céu. Pastor Denis, a gente se ventilador para mim, por favor. Então. Você é no céu como você é aqui na terra. Você é na terra como você é no céu. Agora, eu vou fazer algo para você refletir. O que você tem feito espiritualmente? Hoje, o que é que você tem juntado no reino de Deus? Será que você está cheio de coisas que a ferrugem corrói e que ladrões escavam e roubam? Você está apavorado? Porque você conseguiu muita coisa e lá perto da tua casa está roubando muito. E podem roubar a tua linda televisão de não sei quantas polegadas. Podem roubar a moto que você está pagando ainda. E você está preocupado só com coisas que ladrão escava e rouba. Qualquer que você está preocupado? O que é que você está preocupado e leva chifre? E a tua idolatria ao teu marido, tua mulher? só vou para a igreja se ele for, então, a igreja hoje está cheia de pessoas, que só estão valorizando coisas, que atrás se a ferrugem corrói, e que ladrões escavam e roubam, mas Jesus falou, para o pão, para que as coisas do reino, as coisas do céu, as coisas da vida abundante, do melhor de Deus, é para quem tem algo no céu, é para quem tem algo no céu, é para quem está juntando tesouro no céu, sinceramente jovem, eu quero que você vá para dentro de você agora, e faça uma conferência agora, se Jesus voltasse hoje, e dissesse para você, mostra-me as tuas mãos, que tipo de riqueza eterna você teria para mostrar para Deus? Será que você teria alguma coisa? Será que você ficaria do lado direito ou esquerdo? Você é bode ou é ovelha? Você vai dizer, não senhor, eu, o meu ministério é sustentar a obra financeiramente, te agradeço, olha, eu tenho uma casa bonita, do testemunho, o que é que você tem no reino, o jovem rico era um bom jovem, ele teve a petulância de chegar com Jesus e dizer que ele cumpria todos os mandamentos, e Jesus não chamou ele de mentiroso, Jesus disse, eu sei que tu és um bom filho, eu sei que tu cumpris a lei, eu sei que tu és dizimista, fiel e ofertante, eu sei que tu estás me falando a verdade, te falta uma coisa, uma pregação que eu estava ouvindo do pastor Cláudio Duarte, ele diz, olha, quando eu vi essa palavra, eu fiquei muito assustado, porque se o caboclo que faltava só uma coisa, não entrou no reino, imagine eu, que vejo que falta tanta coisa, uma coisa te falta, pega essa tua idolatria, que é o teu dinheiro, as coisas da terra, distribui, os pobres, e vem ser meu discípulo, um caboclo desse vai me trair, tu vai ficar no lugar dele, segue-me, troca, toda essa riqueza que tu tem na terra, é a única vez, pode estudar a Bíblia, a única pessoa que Jesus chamou para seguir ele, foi o jovem rico, ele quis nos dar uma lição, olha a oportunidade que aquele caboclo estava tendo, de ser um dos discípulos de Jesus, segue-me, distribui, pega tudo o que tu tem, e dá, e vem e segue-me, tu vai ser um dos meus discípulos, ele saiu triste, a Bíblia diz, porquê? ele tinha muitas riquezas, que riquezas? riquezas terrenas, só ambições terrenas, ele não tinha nenhuma ambição espiritual, você é, aqui na terra, que você é lá no céu, aqui é sombra, do que você é lá, olha para três jovens aí, e diga, você é aqui na terra, que você é lá no céu, o que é que acontece com a maioria de nós hoje? só estamos focalizando, nos nossos trabalhos terrenos, preocupados com as dívidas que temos na terra, com o rumo do nosso casamento, terra, 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 e como se resolve as coisas aqui na terra? já vai fazer um ano, que eu não consigo legalizar o meu ranário, sabe porquê? porque eu não dei dinheiro ainda para a pessoa, por isso, só isso, está faltando, estou tendo que, que me formar em zootecnia, para me poder assinar, sem precisar me corromper, porquê? porquê? porquê você está perdendo o rumo? porquê você está esfriando na fé? porquê o teu casamento está desandando? porquê os teus negócios, não estão funcionando? você é crente, porquê você não está tendo paz, você é filho de Deus, porquê você está focalizado só aqui na terra, você é Gálatas 6,7, você hoje é Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porquê aquilo que o homem semear, e isso ele seifará, como é que você quer coisa espiritual, se você não está semeando coisas espirituais? como é que você quer, o melhor de Deus, se você não está dando o melhor para Ele? você só pode ter o que você semeia, você só vai ter coisas lá do céu, se você semear coisas lá do céu, aqui na terra, aquilo que o homem semear, isso ele seifará, aí o que semeia, para a sua carne, 90% da igreja hoje, o que semeia, para a sua carne, da carne, colherá corrupção, não, me dá, uma pontinha aqui, para te ter esse alvará, esse negocinho aqui, para te facilitar isso, e haja o crente, se sujeitar, a coisas erradas, porquê, está semeando, só na carne, está entrando no sistema, do mundo, de satanás, porque o mundo, já é na mão do diabo, certa vez, eu estava enfrentando um problema, e, fui com um amigo meu, que era até um amigo, da, é, da Donep, era advogado, aí no meio do caminho, ele começou, olha, Helder, deixa eu te dizer, tu vai, falar isso, tu vai mentir isso, que tu tem que fazer isso, porque tu, tu tem que, falar isso, porque é assim que funciona, quando chegou lá, eu disse, não meu querido, não precisa mais você, me acompanhar, eu vou sozinho, porque, eu não vou mentir, eu vou te fazer raiva, se você, só semeia, para carne, você, você, só tem colhido, corrupção, as coisas, da carne, as coisas, do mundo, tem um preço, o rei, deste mundo, é o diabo, então, quando você, adere ao sistema, de satanás, você, fica freguês, dele, e você, conhecendo a palavra, você, começa a se corromper, e se corromper, e se corromper, e mentir para a tua mulher, e mentir para o teu marido, e mentir para o teu pai, e mentir para o teu pastor, e mentir para o teu líder, e mentir para os teus irmãos, porque você, está no sistema, da carne, e cada vez, você está ficando, mais corrupto, que semeia para a carne, da carne, colherá a corrupção, o quem, vai colher as coisas eternas, o que é a vida eterna, é só você ir para o céu, não, é a vida de Deus, aqui na terra, a Bíblia diz, o que semeia, para o espírito, homem espiritual, mulher espiritual, jovens espirituais, adolescentes, a Bíblia diz, não venha me dizer, que você é novo demais, a Bíblia diz, que Samuel, tinha 12 anos, 11 anos, e Deus não deixava, nenhuma palavra dele, cair por terra, ele já ouvia a voz de Deus, porque ele tinha intimidade, com Deus, Deus, Deus quer ter intimidade conosco, com criança, com adolescente, com jovem, mas você tem que escolher o sistema, assim como há Deus e o diabo, há o reino das trevas, e o reino dos céus, há o cidadão da terra, e há o cidadão do céu, e a Bíblia diz, que o crente, que está focalizado, só nas coisas da terra, colherá a corrupção, porque o que semeia, para a sua carne, da carne, colherá a corrupção, mas o que semeia, para o espírito, o que é espiritual? Vidas, caráter, santidade, intimidade com Deus, cumprimento da palavra, e para o culto, mesmo estando cansado, esforçando, tem dois quilômetros e meio, da entrada, aqui para a porta, do clube Neópolis, às vezes eu vejo a dificuldade, que pomos para as coisas de Deus, todos os dias, eu vejo 10, 15 jovens, andando lá de cima, para vir tomar banho, aqui no clube, eles vão e voltam, andando, andam 5 quilômetros, dois quilômetros e meio, de lá para cá, e dois quilômetros e meio, daqui para lá, para tomar banho no Igarapé, quantos dizem, ah, não vou, é muito longe, a coisa de Deus, é muito longe, hoje, a gente está vivendo, uma geração cansada, uma geração, que tem que dormir, toda tarde, uma geração, ai meu Deus, cuidar de um lar, lavar roupa, e fazer coisas, que era normal, para qualquer senhorinha, qualquer mulher, do passado, veja, é muito difícil, é uma raridade, você ver uma pessoa antiga, acordar, depois das 5, é uma raridade, muito grande, a maioria das pessoas antigas, foram acostumadas, a acordar cedo, ainda dizem assim, Deus ajuda, quem cedo madruga, são pessoas de trabalho, incansáveis, o que semeia, para o Espírito, o que que você tem semeado, para o Espírito, o que que você está pedindo, as coisas espirituais, de Deus, se você não está semeando, nada para o Espírito, quem semeia, para o Espírito, o Espírito, terá, a vida eterna, a vida eterna, é a vida de Deus, é a vida do suprimento, de todas as nossas necessidades, é a vida, que vai tirar, todos os patifes, da tua frente, jovem, para te ir no casal, e fazer besteira, todos aqueles vilãozinhos, da igreja, que tentam te enganar, e vai te colocar, as pessoas santas, certas, o que semeia, para o Espírito, o Espírito, terá o lá, abençoado, uma vida, próspera, não compactua, com as coisas, erradas, do mundo, nos está aliançado, com Deus, do Espírito, colherá, a vida eterna, a vida de Deus, então, só tem algo, no mundo espiritual, quem, é espiritual, quem ativa, as coisas, do Espírito, então, qual é o erro, da maioria, de muitas pessoas, que estão na igreja, querem viver, uma vida carnal, e provar, a vida espiritual, de Deus, não dá, quem vive, uma vida carnal, vai ver, vai se corromper, está semeando, para a carne, vai colher, corrupção, quem, vive, a vida espiritual, do Espírito, colherá, a vida eterna, amém, esse, é, é só para você, anotar aí, tá, é, talvez, um dos versículos, mais conhecidos, da Bíblia, Mateus 6,33, o que, que dizem, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, de Deus, e a sua justiça, é isso, que fazemos? Você, tira para Deus, o primeiro, o melhor do seu salário, a primícia, ou o que sobra? você dá para Deus, o melhor do seu tempo, ou o que sobra? O que que você está dando para Deus? O melhor, ou o que sobra? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, de Deus, coisas espirituais, e a sua justiça, não a corrupção do mundo, a justiça de Deus, as vezes, eu, graças a Deus, isso já faz, uns três anos, que eu, tomei essa decisão, e não me arrependo, eu achava assim, eu estou errado, porque, eu saí, com carro, com documento atrasado, então, eu já estou errado, aí, o guarda, me parava, eu estou errado mesmo, vou ter que dar um dinheirinho, para me sair, aí, uma vez, eu estava com um amigo meu, que não era crente, Carlos, um japonês, e ele, estava com, uma carrocinha, levando, peixe, para uma loja de aquário, ali no Murini, e ali tem aquela barreira, da estadual, então, ele não tirou o GTA, que é a licença, de transporte, porque, o cara ia viajar, não deu tempo, dele tirar, e ele, embrulhou, os peixes, e ele foi parado lá, e aqueles, cara, olha, tem que saber, ver quanto é, que tu pode dar da merenda, ele disse, amigo, eu lá do lado, o crentão, ele disse, amigo, vem cá, toma, deu a chave do carro, para o guarda, ele disse, que é isso, a chave do carro, eu não dou propina, para ninguém, senão, o nosso país, nunca vai mudar, pegou, e deu a chave, e saiu embora, e eu saí do carro, e fui andando, atrás dele, ia voltando, para a casa dele, e o guarda, e o guarda, doido, vai deixar, esse peixe vai morrer, você disse, eu não vou lhe dar propina, não, pode ir, deu a chave, e ele foi, e aquilo ali, me ensinou algo, hoje, eu deixo a chave, também, é muito fácil, falar em corrupção, mas nós, estamos no meio, muitas vezes, da corrupção, só que a nossa corrupção, sempre é pouca, é pequena, não vale nada, o que é grande, é a corrupção dos outros, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, mas não é só o reino, a sua justiça, o caráter de Deus, o caráter de Deus, é não se contaminar, com o sistema, desse mundo, vai lá, quantas vezes, eu estava na igreja, eu era jovem, eu vi jovem dizer, é, se tu não pegar ela, outro vai pegar, quantos jovens, estão dentro da igreja, com esse pensamento, quantos jovens, se eu for abrir a carteira, agora, estão com camisinha, e não são casados, então, o que é que um jovem, desse está fazendo, semeando para a sua carne, e a gente está pedindo, uma mulher de Deus, um emprego melhor, uma vida melhor, mas estamos nos corrompendo, com muitas coisas, e cada dia que passa, somos mais corruptos, porque, quando só plantamos, as coisas da carne, colhemos corrupção, quando plantamos com o Espírito, e buscamos o reino, as coisas espirituais, entendemos a justiça de Deus, e vivemos a justiça de Deus, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, a segurança que você quer, os bens duráveis, o liquidificador que nunca queima, o ferro que nunca queima, a conta de luz que nunca aumenta, as coisas começam, a mudar, porque, você está vivendo, para o reino, e para a justiça de Deus, buscar e pôs, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas, pois serão acrescentadas, assim na terra, como no céu, Efésios 2,6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, ou seja, Ele nos tirou, daquela vida de pecado, e nos ressuscitou em Cristo, dele, por ele, para ele, e nos fez assentar, nos lugares carnais, carnais, muita gente, ter honra, é uma formação mundão, é humana, eu, por favor, não me entendam, errado, que tem muitos jovens, que vai dizer, ah, o apóstolo está condenando, quem faz faculdade, não, meus filhos estudam, eu estou estudando, eu queria ter o tempo, que muitos jovens têm, eu estou indo para a minha segunda formação, me formei em biologia, como professor, agora fiz o doutorado, concluí, e estou fazendo, a zootecnia, coisas importantes, para a minha área, vou completar, no final desse ano, três formações, mas, não é isso, que é, eu me estribo, não é isso, que eu me estribo, porque eu estou fazendo isso, que eu quero agir corretamente, bom, ninguém assina, a licença, que eu preciso, sem pegar dinheiro, então, eu vou me formar, e vou assinar a licença, que eu preciso, e vou assinar a licença, de outras pessoas, que precisam, sem pegar dinheiro, pronto, e nos fez, a sentar, em lugares, celestiais, em algumas linguagens, espirituais, em Cristo Jesus, em que você está sentado, na lama do mundo, ou nos lugares espirituais, em Cristo Jesus, você é cidadão, do céu, ou da terra? Muitos, tem muitos jovens aqui, que passam dureza, às vezes, tem, jovens, que não são nem jovens, ainda são adolescentes, para mim, uma menina, de 17, 18 anos, ainda é uma adolescente, mas, senta às vezes, do meu lado, e diz, pastor, não aguento mais, a minha mãe, parece que ela, quer se ver livre, de mim, tu vai ficar para a titia, tu tem que te casar, tu vai ficar para a titia, não aceite, essas coisas, na sua vida, o que é seu, está preparado, você, você não tem que estar correndo, atrás dessas coisas, você tem que estar correndo, atrás do reino, das coisas do reino, você não tem que estar, olhando, para as coisas corruptíveis, você tem que estar, concentrado, nas coisas espirituais, estar sentado, nos lugares, espirituais, celestiais, em Cristo Jesus, ter uma vida espiritual, é simples, às vezes, eu fico, sabe, me corroendo, por dentro, porque, muitas vezes, o jovem, da Guarinha, uma irmã, que estava ali, na cozinha, estava falando, pastor, quero lhe agradecer, o porquê, irmã, pastor, eu estava com Covid, eu estava sem poder respirar, e não conseguia respirar, e não conseguia respirar, e estava vendo, que eu ia morrer, e comecei a me apegar com Deus, e de repente, eu sentia a sua presença lá, quantas vezes, eu tenho me acordado, de madrugada, eu tenho dito isso, na igreja, eu não consigo dormir, e Deus me acorda, e, e, manda eu orar, e uma das maiores besteiras, entre o povo de Deus, é dizer, sabe meu querido, só o que eu posso fazer, orar por você, isso é tudo, você ter alguém, que intercede, por você, é tudo, isso sim, eu vejo muitas vezes, muitas mulheres, com ciúme, com besteira, na cabeça, mas o principal, não faz, que é orar, pelo seu marido, a maior intercessora, do marido, tem que ser a mulher, um marido, que não tem uma mulher, que intercede por ele, ele está lascado, o maior direcionador, da esposa, é o marido, o lar, que o marido, é omisso, ele não direciona, quem manda na casa, é a mulher, esse lar, vai ser destruído, porque a mulher, não nasceu para isso, ela é emocional, quem dirige, tem que ser racional, é isso, peça para a sua mulher, dirigir, quando, um dos teus filhos, estão passando mal, para ver, ela vai bater, no primeiro poste, que tiver, ela não consegue, é melhor pegar um Uber, porque ela é emocional, ela se descontrola, e o lar, em que o marido, não é o direcionador, não é o sacerdote, esse lar se acaba, e porquê não é? porque não ora, não busca de Deus, então naquele momento, eu estava orando aqui, ela sentiu a minha presença lá, indo, de pastor, eu lhe vi, o senhor foi lá, colocou a mão, na minha cabeça, e na mesma hora, eu fiquei curada, comecei a respirar, de novo, coisas espirituais, coisas espirituais, coisas espirituais, então, juntamente com ele, por ele, para ele, dele, nos ressuscitou, quem é carnal, quem não tem nada espiritual, está morto, na corrupção do mundo, e nos fez assentar, nos lugares espirituais, em Cristo Jesus, eu quero finalizar, essa palavra, lendo algo, muito profundo, que eu quero, aqui em Hebreus, 11 e 8, que você, vai entender melhor, esse trecho, na terça-feira, de manhã, mas eu quero, finalizar, com essa palavra, diz assim, pela fé, Abraão, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir, para um lugar, que devia receber, por herança, ou seja, ele tomou posse, ele tinha uma promessa, como a maioria, de vocês, sobe no púlpito, depois de um congresso, não, agora vai, agora eu vou ganhar, a minha célula, agora eu vou fazer, a vontade, da duas semanas, já está tudo fora, Abraão, largou a vida, de playboy, largou a vida, e ele foi, para um lugar, que ele nem, sabia onde era, perambular, pelo deserto, a fim de ir, para um lugar, que devia receber, por herança, mas ele tomou posse, e partiu, sem saber, aonde ia, vê o que Jesus, falou para Nicodemus, o meu servo Nicodemus, é o vento, como o vento, não sabe, de onde vem, nem para onde vai, não sei, onde eu vou estar amanhã, Deus pode me levar, para uma tribo de índio, não sei, não sei, o homem, o homem nascido, de Deus, é como o vento, é espiritual, não sabe, de onde vem, nem para onde vai, ele está, na mão de Deus, ele é dependente, ele não está seguro, numa casa, que a idolatria dele, aquela casa, ah, eu não largo, isso aqui por nada, não está seguro, às vezes, eu paro num lugar, alguém vem olhando, para o meu carro, e diz assim, está à venda, eu digo assim, meu amigo, tudo que eu tenho, está à venda, menos a minha mulher, e meus filhos, eu não sou apegado, a nada, pessoas apegadas, pela fé, pelegrinou, na terra, da promessa, como em terra alheia, habitando em Tedas, com Isaac, Jacó, herdeiros, com ele, da mesma promessa, agora, olha aqui, porquê, porquê Abraão fez isso? Ele aguardava, ele aguardava uma cidade, que tem fundamento, isso aqui não é real, isso aqui tudo vai passar, olha só, estão tudo enferrujados já, se eu não mandar pintar, isso aqui vai tudo virar farelo, a cidade, a tua casa, que tem fundamento, a riqueza verdadeira, não é a daqui, é a do céu, é isso que Deus está falando, são as coisas espirituais, que Deus tem para você, porque aguardava uma cidade, versículo 10, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador, pela fé também, a própria Sara, recebeu o poder, para ser mãe, não é o avançado, não é o avançado da idade, ou seja, Deus não depende de idade, Deus não depende de condição, Deus não depende de crise, se Ele quiser, Ele te coloca onde Ele quiser, você só precisa, estar ligado com Ele, na cidade que tem fundamento, cidadão do céu, plantando coisas espirituais, uma vida com Deus, pela fé também, a própria Sara, recebeu o poder, para ser mãe, não obstante o avançado, da sua idade, pois teve por fiel, aquele que havia feito a promessa, por isso também, de um aliás, já amortecido, ou seja, Abraão já não dava mais conta de nada, não mantinha mais relação, com a sua mulher, eles eram apenas amigos, um negro amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa, como as estrelas do céu, é inumerável, como a areia, que está na praia do mar, o que é isso? Plantio espiritual, enquanto Abraão, quis ir para o Egito, se meteu com H, ele já tinha, deu já, só deu errada, lá foi confusão, quase que o faraó, toma a Sara de Abraão, aí ele teve que mandar, o seu filho Ismael, para o deserto, só não morreu, porque Deus não deixou, olha o conflito, até hoje, dos povos, carnalidade, corrupção, enquanto Abraão, andou como ele queria, foi besteira, depois que ele atingiu, um patamar espiritual, que ele entendeu, não, o negócio não funciona mais, não precisa, é Deus, que vai me dar, a posteridade, que eu quero, eu não dependo, das coisas, desse mundo, eu não dependo, da crise acabar, eu não dependo, de ser favorecido, ter peixada, de alguém, eu dependo, de estar, bem, no céu, de estar olhando, para as coisas, do céu, por isso, também, de um aliás, já amortecido, estou no versículo 12, saiu uma posteridade, tão numerosa, como as estrelas do céu, inumerável, como a areia, que está na praia do mar, todos esses, morreram na fé, sem ter, obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, Abraão, não viu, os filhos de Isaac, ele não viu, a descendência, de Jacó, ele não viu, a gente, que hoje, é filho dele, na fé, mas, ele morreu, com a certeza, que isso aconteceria, porque, ele plantou, no reino, ele plantou, no mundo espiritual, ele plantou, no lugar incorruptível, vendo-a, porém, de longe, saudando, confessando, que era estrangeiro, e pelegrino, sobre a terra, ou seja, nada aqui, me pertence, a gente diz, meu carro, minha casa, minha mulher, meu marido, nada te pertence, o que está hoje, com você, amanhã, pode estar com outro, tudo aqui, é corruptível, a única coisa, que é eterna, é na cidade, que tem fundamento, é o que você, planta no céu, entende isso, jovem, versículo 14, olha que coisa fantástica, porque os que falam, desse modo, os que pensam, desse modo, os que falam, desse modo, manifesto, está procurando, uma pátria, sabe que, não fazem parte, do sistema, desse mundo, sabe que, o que vai satisfazer, seu coração, não são as coisas, do mundo, da carne, você não vai ser feliz, porque você vai se casar, um dia, com uma pessoa de Deus, você não vai ser feliz, quando você tiver a casa, do seu sonho, você não vai ser feliz, porque você tem o carro, que você quer, você é feliz, porque você tem Jesus, e Ele te escolheu, para ser filho, e filha dEle, porque a felicidade, a paz, faz parte de Cristo, do reino de Cristo, e só é feliz, quem tem Jesus, e só tem paz, quem tem Jesus, quem semeia, no mundo espiritual, felicidade, paz, casamento, abençoado, só tem, quem, planta, no reino espiritual, é do mundo espiritual, por isso, que você vê, nego cheio da grana, dizendo, eu não sou feliz, eu não tenho paz, o cara tem a mulher, que quiser, tem a grana, que quiser, compra a casa, que quiser, está dando tiro, na cabeça, porque, quanto mais, ele tem, mais vazio, ele também tem, no coração, porque, só quem preenche, o coração do homem, é o que é eterno, são as coisas do céu, a Bíblia diz, que Deus fez o homem, deu livre-arbítrio, mas colocou a eternidade, no coração do homem, e só o que é eterno, te preenche, só o que é eterno, mas agora, versículo 15, se na verdade, se lembrasse daquela, onde saíram, é o que muitos, estão pensando aqui, em olhar para trás, estão, na igreja, mas, concentrado no mundo, no Joãozinho, na Mariazinho, as coisas do mundo, só pensam naquilo, só pensam, coisa errada do mundo, ele diz, na verdade, se lembrasse daquela, de onde saíram, teria oportunidade, de voltar, mais agora, aspira a uma pátria superior, o que eu estou falando para vocês aqui, é coisa superior, é coisa que eu espero, que até você, que veio pensando, eu sei que o Espírito Santo, está aqui, eu sei que você está sentindo, um ardor no teu coração, alguma coisa te arrepiando, porque eu tenho orado, é o Espírito Santo, e até você, que veio com o pensamento, que Deus te converta, nesse momento, a uma dimensão superior, a você ter sede, fome, de buscar, o máximo de Deus, de se espregar, eu não sei, quantos anos você tem, tem gente aqui, que tem 10, tem gente aqui, que tem 15, tem gente aqui, tem 20, tem 30, tem 40, mas quanto tempo, você é cidadão do céu? Talvez você nunca foi, você só está preso, nas coisas da terra, te convido hoje, a essa mentalidade, mas agora, aspira uma pátria superior, isto é, celestial, coisa espiritual, por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado, seu Deus, de quem? De quem, aspira as coisas, do mundo espiritual, Deus não se envergonha, de quem planta, no céu, Deus vai abençoar, na terra, quem está, ligado no céu, Deus não se envergonha, de ser o Deus dele, portanto, despreparou, uma cidade, que coisa linda isso, versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto a prova, meu irmão, quantos aqui, querem atingir, um nível mais profundo, com Deus, levante sua mão, Elias disse para eles, eu, dura coisa pediste, sabe porquê? Para você atingir, o nível mais profundo, você vai ter que dar, o teu Isaac, Deus, não divide, sua glória, com ninguém, e muitas vezes, para ele te dar, as coisas, mais profundas, ele não aceita, dos senhores, ele vai dizer, então, tu vai te desvaziar, dos teus ídolos, dos teus deuses, da tua idolatria, tu vai entregar, tudo para mim, pela fé, Abraão, quanto posto a prova, ofereceu Isaac, estou no versículo 17, estava mesmo, para sacrificar, o seu unigênito, aquele, que acolheu, alegremente, a quem se tinha dito, Isaac será chamado, a tua descendência, porque considerou, que Deus, era poderoso, até para ressuscitá-lo, dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o rei, cobrou, porquê? Porque Abraão, já tinha decidido, sacrificar Isaac, ele ia matar mesmo, mesmo, queridos, você quer o melhor de Deus, você quer subir um patamar, então, te prepara para dar o teu Isaac, o Isaac, é o teu melhor, o Isaac, é você, sacrificar de verdade, é você ser incansável, é você ser inegociável, nas coisas de Deus, é você decidir, priorizar as coisas do céu, plantar no céu, enriquecer no céu, as coisas que são eternas, Abraão, fez, um plantio no céu, ele tinha riqueza, tinha tudo, que o dinheiro, podia comprar, mas ele foi aquele, que quando Deus, chegou com ele, disse, eu vou te enriquecer, ainda mais, ele disse, o que que adianta, tu me dá dinheiro, eu não quero mais nada, eu não quero dinheiro, eu quero uma nação, eu quero um descendente, eu quero um povo para ti, eu quero algo no céu, você já pensou um cara, como nós, que Abraão foi falho, teve suas falhas, eu não estou falando de perfeição irmão, eu estou falando do teu coração, alguém como Abraão, alguém como nós, ser chamado de amigo de Deus, há algo maior que isso, eu dizer, Isaac é meu servo, Jacó é meu servo, mas Abraão, é meu amigo, porque era aquele cara, que toda madrugada, estava falando com Deus, era aquele cara, que todo dia, não podia passar um dia, e quando Deus deixou de falar com ele, ele se afastou da sua casa, armou uma tenda, longe da sua esposa, ficou isolado, e disse, eu só vou sair dessa tenda, quando o Senhor voltar a falar comigo, ele ficou 13 anos, falando com Deus, falando com Deus, e ele não saiu dali, enquanto Deus, não voltou a falar com ele, mas hoje ele é chamado amigo de Deus, eu não sei o que você está almejando nessa terra, mas nem se compara, o que o reino de Deus tem para você, talvez você esteja focalizado, nas coisas terrenas, e a Bíblia diz, não chama de filho essas pessoas, a Bíblia diz, esses que são desapegados, esses que andam, procurando uma pátria, celestial, as coisas do meu reino, esses que eu sou o Deus dele, eu sou o Pai dele, e assim como Deus ama você no céu, Ele vai fazer você vencer, aqui na terra, que Deus te abençoe, que esses dias, sejam dias, tremendos e abençoados, você decide, você decide, você decide, como você vai sair daqui na quarta-feira, você decide, o que vai acontecer na tua vida, esses dias, você decide, se você acha, que os seus pais acertaram, e a vida dos teus pais, é a vida que você quer seguir, então faça a mesma coisa, que eles fizeram, transe antes do casamento, não ore, como, eu sei que tem muitos aqui, que tem pais que vão para a igreja, mas você nunca viu seu pai orando, não ore, não medite na palavra, só corra atrás de trabalho, de casa, de mulher, e depois, se separe igual a eles, seja feliz como eles são, ou você pode, plantar diferente, ser um cidadão do céu, ser o que Deus quer que você seja, e tomar posse da vida, que Deus quer, que você tome, e você terá, o melhor de Deus, queridos, a palavra que eu tinha, para entregar essa noite, eu concluí, agora o Espírito Santo, de Deus está aqui, eu peço que, eu peço que, amém, é só para vocês, se espertais, eu peço que os músicos, venham aqui um momento, eu peço, fique de pé nesse momento, feche os teus olhos, fale com Deus, se alguém quer fazer, uma aliança, de santificação, com o Senhor, venha aqui a frente, eu quero orar por você, se alguém aqui, ouviu essa palavra, e quer se reconciliar, ou aceitar Jesus, venha aqui, eu quero orar por você, você, que quer mais de Deus, mude a sua mentalidade, mude o foco da sua vida, foco, bem, 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 aleluia, glória a Deus, quem quiser vir, venha, quero orar por você, quero que você adore a Deus agora, adore a Deus agora, adore a Deus, nós não somos nada sem Deus, talvez, você chegou a uma conclusão, que até hoje, tudo que você tem buscado, é algo vão, você não entende nada, das coisas espirituais, o que Deus tem para você, no seu reino, mas você será aqui na terra, o que você é no céu, fale com Deus, comece a falar com Deus, e se inscreve no meu, no seu reino, não é o que você tem para você, não é o que você tem para você, Obrigado.